Sr. Presidente, deputado Roberto, talvez dizer ao plenário da casa que o presidente do Senado parece que assume as suas reais competências de ser presidente de uma das casas do poder legislativo da República Brasileira. Assumir um compromisso e vai cumprir. Avisar a todos que ele já anunciou que não vai proceder a leitura dessas medidas provisórias que nós estamos agora aprovando, a que aprovamos pela manhã e essa que será aprovada agora à tarde. E mais nenhuma, se não for dentro do prazo dos sete dias lá fixados. Eu quero dizer isso até para ver se a gente se espelha um pouco no que significa um poder legislativo, um poder da República, que não pode ser subalterno ao poder executivo. Isso aqui não é puxadinho do executivo. Aqui nós precisamos afirmar... Sr. Presidente, um minuto para um comunicado rápido, afirmar... O que é que conclui? Claro, mas o problema do PT é que está querendo que isso seja um puxadinho. Fica preocupado quando os presidentes do Senado assumam a postura, por exemplo, cumprindo a sua palavra. Coisa que não existe na República, do ministro da Justiça, do presidente da Caixa Econômica, que com desfaçatejo mentiu para a sociedade brasileira, dizendo que não tinha nada a ver com aquele deprimente espetáculo que teve da Bolsa Família. Está aqui, ministro da Justiça, mentindo para o país, junto com ele, o presidente da Caixa. E parece que não houve nada, infelizmente.